Daniela, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer nós da TVE, queremos agradecer a sua gentileza em nos receber em sua casa. Para conversar sobre vários assuntos, entre eles o carnaval. Como é que vai ser o seu carnaval externo? Wanda, é um prazer te receber na nossa casa, a minha de Malu, receber a TVE. Você que já é íntima do meu trabalho artístico, que acompanha há tantos anos as minhas invenções no carnaval. Eu realmente adoro pegar aquele triatlo e fazer ele ficar o mais lindo possível. Eu digo que é a minha escola de samba de rodas. Esse ano com duas canções muito fortes, que são Pantera Negra, Deusa e Proibido Carnaval. Essa marchinha, frevo. Que é brincalhona, alegre e com um tom de humor e de crítica. E o samba afro, que é Pantera Negra, Deusa, em homenagem ao Ilê. Então o Ilê vai ser homenageado, a Deusa do Ébano, que são as Panteras Negras. Dessa canção, no momento de reiteração de todas as nossas lutas e de celebração da nossa cultura, de nossos discursos, de afirmação. Se eu pegar meu repertório, acho que grande parte do meu repertório é isso. E eu lembro da primeira vez que você foi para a rua com uma batida eletrônica, que gerou um reboliço. Muita gente ficou indignada e que não aceitava aquilo. E você enfrentou aquela multidão. Você inovou. E hoje é o que se faz muito. Olha, eu vou contar. Eu falei com minha equipe inteira. Vou fazer um trio eletrônico, porque na Europa começaram a imitar o Carnaval de Salvador. No bom sentido, copiar o Carnaval de Salvador fazendo música eletrônica. Eu fui lá na Love Paredes, já estava acompanhando. E disse, puxa, está precisando de um swing aqui, né? Lógico que eles fazem mais bumbo reto, técnico. Um outro misturava com alguma batida latina ou swingada, mas muito raro. E aí eu convidei alguns DJs e fiz alguns laboratórios para poder encontrar uma forma do baiano gostar de dançar música eletrônica. E fui tentando a cada ano aperfeiçoar aquilo para ser agradável e ao mesmo tempo continuar fazendo, porque eu não dou o braço a torcer, né? Não gostaram do primeiro ano. E aí fui juntando, juntando, juntando. Cinco anos depois, Mãe B ganha Música do Carnaval. Em 2004, né? 2004 para 2005, é o quinto carnaval, né? Quarto, quinto carnaval depois. Mãe B ganha dentro do carnaval eletrônico. Aí foi maravilhoso, porque a partir daí eu estava liberada para fazer o que eu quiser. Estava ou não estava? Aí fui somando. A por nós, Mãe B, Levada Brasileira, Rapunzel, Olho Gandhi, Banzeiro. Grandes canções de carnaval, mas também grandes samba reggae, né? Swing da Cor, Can da Cidade, Mais Belo dos Belos. Mesmo que não tenha um ganho a música do carnaval, são grandes hits, meio da rua, reggae, o Mãe Batuque. Agora, como é que você começou essa aproximação com os blocos afro, com a Fochê? Como é que foi essa relação? Primeiro foi com Elea Ye. Em 1989, quem é baiano e mais ou menos da minha faixa etária, da gente que acompanha um pouquinho, eu fiz meu primeiro álbum com o Companhia Clique, que é uma banda que eu juntei para fazer um laboratório, para a gente descobrir um som. Nessa época, eu já tinha 10 anos cantando em barzinhos, porque eu comecei a cantar muito cedo, com 15 anos de idade. Eu já era bailarina, já dançava afro desde pequenininha, porque eu fiz aula com o professor King, com, sei lá, 7 ou 8 anos de idade, até menos. Eu já sabia, dançava em orubá. Pro Angela Dantas, que era minha professora na escola, é que me fez eu ficar apaixonada pela cultura da minha cidade. Então, desde pequenininha, tanto é que eu desde pequenininha, dizer que era de ansã, minha mãe ria, porque eu dizia, minha mãe, com esse jeito meu, cheio de energia, eu devo ser de ansã. E eu vivia com a folha na mão dançando. E eu dançava as danças de santo, que era uma coisa do folclore, eu já tinha uma proximidade muito grande, eu estudava em Nazaré, pertinho da Liberdade, e sempre ouvia as histórias do Ilê. Ouvia, via coisas, via Caetano gravar, Gil gravar, porque são referências minhas na minha vida, e meu sonho era conhecer o Ilê. Quando, em 1989, eu e o Ilê gravamos pela mesma gravadora, que era uma gravadora pequenininha, Eldorado, e o presidente da companhia veio, e ele sabendo que eu era louca para ir na Liberdade, veio o ensaio do Ilê e nunca tinha ido, ele fez, vamos lá, que eu vou te levar, porque o Ilê está lançando o disco junto, você está lançando do Companhia Clique, e eles estão lançando o Canto Negro do Ilê. Eu vou te levar, eu fui com ele. Mas, Daniela, você já colocou piano no palco, já colocou orquestra, DJ, você já colocou teatro, você já fez, como diz no baianês, miséria, no bom sentido, você já fez coisas loucas e bonitas. O que você vai fazer este ano? Muitos túlios coloridos, vocês viram o videoclipe, dirigido pela Jornalete, vocês viram o Caetano, como está todo, todo. Na verdade, não estou fazendo nenhuma estipulia, além da beleza, este ano. Eu resolvi fazer coreografias lindas, e estou, assim, aprontando com as canções mesmo, canções sobre a liberdade, canções... estou fazendo homenagens. A quem? A comunidade LGBTI, quem são as pessoas, eles vão estar no palco, elas vão estar no palco, porque o trio é um palco, né? Um palco ambulante. Olha, a comunidade sou eu, né? Brincadeira, não sou eu. Não é brincadeira, eu faço o pai da comunidade. Então, assim, já estou ali na representação. Eu estou na vibe de alegria, eu estou na vibe de celebração, porque ou coisa difícil é ser feliz, mas... E, ao mesmo tempo, qualquer tristeza, qualquer dificuldade, não impedem a nossa felicidade. A gente tem que conseguir ser feliz. E, sem dúvida, eu acho que o Carnaval é o momento da gente conseguir levar a felicidade a sério, fazendo poesia. Um beijo para vocês que estão acompanhando o Carnaval aqui na TVE. É uma alegria, espero que vocês aproveitem bastante. Eu estou aí com o Crocodilo, o Bloco Crocodilo, no domingo e na segunda. Muita paz, muito amor, muita arte para libertar sempre o coração da gente de todo tipo de distinção, de discriminação e de dureza. E levem essa alegria da gente com o nosso ato de amor maior. O meu ato de amor é cantar para vocês com toda alegria que eu possa. Alegria agora, agora e amanhã. Alegria agora e depois e depois e depois de amanhã. Um beijo, feliz Carnaval! Tchau! 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 Tchau!